Amores, aqui no bowl da batedeira, vou mostrar pra vocês, eu coloquei 4 ovos, 4 ovos, tá bom? Vou colocar 1 xícara de chá de açúcar, a minha xícara é de 230 ml e vou colocar aqui margarina, se você tiver manteiga, você coloca, mas com margarina também fica uma delícia, 1, 2, 3 colheres bem cheias de margarina, humm, esse bolo fica uma delícia, nós vamos bater tudo isso daqui. Meus amores, bati tudo até ficar um creme, ó, ficou um creme, agora eu vou colocar aqui a maisena, tá? Já que é o amido de milho, então bora lá, eu vou colocar 1 xícara, 2 xícaras, não vai trigo, hein gente, não vai trigo e 3 xícaras, tá? E vou colocar leite. 200 ml de leite. E vou pôr pra bater tudo isso. Bom, bati o bolo, né, de amido, de milho, agora gente, eu vou colocar aqui fermento para bolo. 1 colher de sopa. E vou dar uma leve batida só, tá? Uma leve batida só para misturar. Prontinho. Agora eu vou colocar na forma. A forma tá untada com margarina e açúcar, tá? Agora nós vamos colocar o nosso bolo. Prontinho. Eu vou deixar no forno por 30 minutos. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Meus amores, o nosso bolo amanteigado de maisena já está pronto. Então, vamos tirar aqui um pedaço. Então, vamos lá. Olha, gente, como que ele fica. Dá uma olhada. Olha que bonito que esse bolo fica, gente. Fica divino, tá vendo? Ele fica macio e não fica seco. Ele fica molhadinho. Fica muito gostoso. Agora eu vou colocar aqui no pratinho. Olha aqui. Olha que delícia, gente. Fica muito fofo. Muito fofinho, gente. Muito gostoso. Vou pegar ele assim. Hum, vamos ver. Hum. Como é bom. Gente, fica sensacional. Hum. Delícia. Eu vou ficando por aqui com essa delícia. Até a próxima. Se Deus quiser. E Ele quer. Beijos. Da Maracap. Eu amo vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.